não mano, os caras tem uma estratégia do... nossa, os caras mancham muito demais, não tem nem como mano, aqui eu vou meter aquela malotagem clássica, tudo vista da... eu vou digress, porque tem uns caras que gostam de malotar num cantinho lá, precisa de ter might eu não confio muito de igreja não, porque se não for aqui, eu me lasco de novo quer ser bosta aqui, não tem que ter might, tem might, porque não tem os caras tudo com estampa e eu aqui zerado, na verdade nesse negócio de skin eu não ligo tanto não mano, tem gente que liga demais, mas eu particularmente não ligo tanto não eu comprei aqui aquela skin, tá na promoção 18 mil aqui veio na redcarola, aquela vermelha com pássaro branco que cor de grana você tem? agora zerou tudo eu tenho... é o tete aí então eu tenho 18 e pouquinho agora, acho que deve ter chegado 19 agora na verdade eu vou guardar pra mim comprar um novo operador né mas eu não sei qual dos novos eu vou pegar vocês sabem que vai ter dois operadores novos né sim muito da hora tá aqui aí em cima, vamos por aqui não, primeiro eu vou embaixo aqui vou dar uma olhada aqui embaixo acho que aqui embaixo não é não, porque eu não tô vendo eles reforçar nada vamos subir por aqui dentro mesmo eu já tô começando a me... a decorar os mapas aqui maiores maravilha, o container biológico foi localizado objetivo lá do outro lado 10 segundos pra inserção pra cá 5 segundos pra inserção já reforçado esquerda aí mano ó, quebrado aqui ó será que... tem valquíria? tem caveira eu vou descer aqui, eu vou tomar um bocão pra só ver ó tá? o tipo só Cerro Defenda a sala, proteja o biocontainer Um inimigo restante Pare de proteger o container Tem choque Tete aqui Muito bem, biocontainer seguro Eu ia falar pro Tete, vem aqui comigo, mano Tava na janelinha ali Eu vou marotei de Eu vou marotei de Eu vou marotei de Ah não, eu queria marotar, mano, também, mano Eu vou Vou de rucão Pega um doc, doc Dá pra rodar também de doc Não, eu vou de rook, eu ajudo o time Já dou os coletes, porque o time tá leve Aqui, ó, bem sentido o Jagger Vamos ver se a gente pegar o mesmo lugar, né? Na verdade, eu não vou marotar Na verdade, eu só vou pegar eles no spawn, né? É, eu vou ficar rodando o mapa Ah, você poderia ter pegado o caveiro, então, né, mano? A minha boca Não, o smoke é bom também É, aqui Vou pegar aqui, ó Plantão do meu deputado Arrindo proteção contra balas Ativando o Jena Tá bom Reforçar essas lateral aqui Vai, dá tempo, 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 dá tempo Não Não Eles estão vendo de onde? Deixa eu ver se eu consigo ver Isso, retardada Atirem em mim, né? Ó, eu vou ver se eu expoto um, ó Tá vendo, ó Tem um embaixo Tô expotando eles Tem uma Ashe na janela, hein? Certeza que é a Ashe Vou sair da câmera Ah Filha da mãe, quer me pegar Ah, me pegou Ashe na janela Não acredito que eu caí nessa, mano Sabia que ela tava ali e caí Tem dois lá na janela A Ashe parece que ela tem mais também Se é isso Não sei se é Nada Só expotando Quem tiver C4, joga na janela ali que pega Vai, perda Quando você Resta um agente inimigo vivo Previna qualquer acesso ao conteúdo Aê Ó, o cara aqui joga bem Ó, o cara tava com C4, mano Eu falei, mano Se ele jogasse a C4 ali Pegava dois de uma vez, mano Vai alguém ter might, mano Pelo amor de Deus Terribana O problema é que os caras vão vir de Tetya, mano Os caras colocam choque Eu vi lá Ficar junto com Com ela aqui Vamos ver o que vai dar Porque quando eu fui tentar estourar Tava Tava com choque Vamos subir Muito bem Contêiner biológico localizado Pegar o meu drone Tem bem de T-Jagger Tem bem de T-Jagger e Smoke É É o único drone que sobrou Mas já sabe onde tá 10 segundos No caso, tá passando com o drone 5 segundos Janela quebrada A guia matou A voltagem mais clássica do mundo Nem emeta a cara ali, não Cadê a Ibana? Vou abrir aqui A janela aqui A Ibana Eu vou junto Nossa, eu pensei que o jogo tinha cravado Pra mim Ficar Perrado da vida Ué O cara conseguiu morrer Pra si mesmo Não, não, não Não, não Não, não Vou ter que descer aqui Tem pulse? Peguei a Frost Tem Frost Cuidado, morreu Ai, mano Eu tava dizendo que tava mais longe O cara tava de 12, mano Ai, banda caiu ali Troubou só você, mano Não tem nem o que falar, mano Olha, eu vi que o Smokey tinha entrado na porta Do sapão Deixa eu ver a sua câmera Lado esquerdo, esquerdo, esquerdo Aí A gente entra na primeira porta ali da frente Vai mirado Ele tá de 12, tá Direito aí Ele tá marcando o sapão aí, ó Vai, vai descer Ele mexeu Aí, ó Nossa, tem mais dois, velho Troca de rota Ah, tem que entrar, mano Tem que entrar Tem que entrar Atrás Ai, meu Deus do céu Esse cara, esse cara tava na escada, mano Cara, eu tava esperando você descer E tinha outro mirado ainda Olha, de novo Por onde eles estão acostumados a entrar nesses mapas? Tem que ir Nossa, velho É o nosso time Só os agiguites Só tem cara leve É, ainda bem que eu fui de Hulk, né Salva a pátria aqui Montar barricadas na sala pra proteger o container biológico Hora de esforçar a proteção Iniciativa, que é a preparada e a posta Preparando, Kevin A direção está demais Não interceptado Dispositivo posicionado Eu acho que não vai dar tempo Restam cinco segundos Os inimigos falharam ao localizar o container biológico Peguei Amagotada Foi guinda aqui agora Depondo munição Recarregar Ah, mano Merda Pior que eu vi o cara Demorei pra Restam um inimigo Agora os caras não esperavam que a gente ia amar lutar desse jeito Atrás Porra, mano Ô, Felipe Tem ainda essa porta onde eu morri, mano Aí, mano Deixa eu ver se foi o mesmo O cara com raiva Eita, meu Mas eu batatei Até que eu não segurei muito bem o recorde da arma do Do Hulk Mas deu pra fazer uma zoeguinha Então é isso aí, gente Deixa o like aí É nóis Até o próximo vídeo E fui Olá